muito bem irmãos, Deus abençoe a sua vida, eu sou o pastor Frank Lealmeida estamos aqui no monte do Guarapiranga, no auxílio na filmagem Diácono Marcos Vicente, estamos aqui meus irmãos nesta madrugada, tá bom? Já são 2 horas e 30 minutos nesta madrugada e nós estamos aqui para abençoar a tua vida, nesta quarta-feira às 10 horas da manhã e às 3 horas da tarde eu mesmo, pastor Frank Lealmeida, vou estar junto com todos vocês, ministrando nesta quarta profética a quarta profética em favor da família e de todas as causas que você precisa eu estou aqui no monte nesta madrugada com os dois olhos o óleo de oliva que nós estamos consagrando durante essa semana para estarmos abençoando a sua casa e estamos aqui também com o óleo com a essência da canela onde está em provérbios 7 e 17 que ele era usado para ungir a cama, ungir a quarto, ungir a casa e nós estaremos nesta quarta-feira ungindo a tua mão para que o Senhor venha abençoar a tua casa venha abençoar a tua família venha libertar você de enfermidades venha libertar a sua família das drogas, dos vícios porque Deus é poderoso eu quero orar por você e fazer um convite especial nesta quarta-feira, às 10 e 3 horas da tarde às 10 e 15 nós vamos instalar Avenida Celso Garcia, número 1777 para você que me acompanha agora tenha certeza e a plena convicção de que o Senhor vai trazer respostas sobre a sua vida eu quero orar por você meu Deus e meu Pai Senhor, nesta quarta-feira, meu Deus nós apresentamos, ó Pai, aqui neste monte, ó Deus esses dois olhos, ó Pai, para esta consagração muito forte, ó Deus desta quarta-feira Senhor, eu apresento, meu Deus a vida desta pessoa Senhor que está recebendo este vídeo agora no seu WhatsApp meu Pai, eu apresento, ó Deus a vida dela nas tuas mãos que o Senhor abençoe e dê a tua vitória Pai, em nome de Jesus Amém, graças a Deus venha estar conosco nesta quarta-feira para levar para a sua casa este óleo este óleo de azeite de oliva para abençoar o seu lar e venha receber sobre a tua mão esta unção com a canela eu quero pedir a você você que pode estar conosco na quarta-feira nesses dois horários 10 horas da manhã e 3 horas da tarde você vai estar conosco você vai levar a chave da sua casa você vai levar a fotografia da sua família você vai levar a foto dos seus netos as peças de roupa eu quero ungir a sua casa a sua família e cada uma das pessoas da sua família se eles não podem com você para a igreja leva a foto dele eu quero ungir com este azeite e Deus vai derrotar este mal que tem trabalhado contra a tua casa contra a tua vida contra a tua saúde e contra a tua vida financeira é a quarta profética a quarta onde Deus vai providenciar grandes bênçãos sobre a sua vida tá bom? Deus abençoe fique na paz e que o Senhor derrame bênção sobre a tua vida até quarta-feira agora Avenida Celso Garcia número 1777 no Braz ao lado da UBS do Belenzinho que o Senhor te abençoe é a sua vida e a sua vida o Senhor te abençoe trying to muffin